3, 2, 1... E aí, galera, tudo bem? E aí, galera? E aí, beleza? Eu sou o Carlos. Eu sou a Karen e este é o canal No Outro País. Se você não nos curte ainda, não nos segue ainda, já siga agora mesmo. Estamos aqui em Bacarcy Power Station. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Vem com a gente. Construída pela London Power Company, aqui era uma usina elétrica de carvão lançada em 1929, 1930 e funcionou até 1983, quando foi totalmente desativada. De lá, são 30 anos, aqui ficou abandonado e somente no ano passado foi lançado um centro comercial aqui, após o Chelsea. Um time daqui, que vocês conhecem muito bem, tentar comprar essa parte pra fazer um estádio, mas não foi aprovado. E depois, uma companhia comprou pra fazer aqui um centro comercial e construir todos esses prédios também. Vejamos agora um pouco da história da usina elétrica. A central elétrica não poderia funcionar sem carvão. O carvão extraído no país de Gales e no norte da Inglaterra foi trazido por barcos no Tâmisa. Os icônicos guindastes foram usados para descarregar o carvão. Água fria era retirada do Tâmisa e o excesso de água quente é enviado para aquecer casas ao redor da central elétrica. Correias transportadoras e tremonhas transportavam carvão para as enormes caldeiras, onde o vapor de alta pressão foi criado para acionar as turbinas. A fumaça da queima de carvão era limpa para remover o enxofre e reduzir a poluição antes que ela fosse liberada pela chaminé. O vapor era canalizado para a sala das turbinas, onde acionava as enormes turbinas giratórias. As turbinas geravam energia e o alternador a convertia em eletricidade. Transformadores aumentavam a tensão da eletricidade. O painel gerenciava a saída elétrica para que uma produção constante fosse enviada para a rede nacional. A sala de controle monitorava toda a produção elétrica. Tem uma curiosidade que no início da Segunda Guerra Mundial, os pilotos da RAF usavam as fumaças que saíam da chaminés para se guiar na época de Neblina. Então eles vinham para casa seguindo. Essa usina é muito famosa em relação à cultura pop. Foi usada no filme dos Beatles, Help, numa canção do Judas Priest. Another Thing Coming. E também ela foi usada no álbum do Pink Floyd, Animals. Como você pode ver aí na tela, várias críticas foram feitas a esse empreendimento. Foi parte do pessoal da arquitetura que fez críticas devido à reconstrução, a toda essa reforma que eles fizeram. Em termos de arquitetura, minha irmã sabe mais, então depois eu corrijo aqui. Mas também teve crítica do pessoal relacionado a vereadores, a parte de política, porque foi um investimento de aproximadamente 9 bilhões de pau, de libras, money money, entendem? Na época questionaram muito que esse dinheiro poderia ser usado na construção de moradias em vez de gastar neste business. Durante um projeto de 10 anos, as quatro famosas chaminés brancas que vocês viram lá fora, elas foram desmontadas e reconstruídas devido à corrosão de suas estruturas de aço. A alvenaria também foi parcialmente recriada, como vocês podem ver, ainda tem essa cara de reforma. Duas empresas que fabricavam tijolos para os edifícios originais foram chamadas a fornecer 1 milhão 750 de peças de reposição correspondentes. Mais de três vezes a quantidade de aço usada para construir a Torre Eiffel foi usada na reconstrução desse prédio aqui. Essa parte aqui foi construída em 1930 e é a área onde estão as lojas mais burguesas, marcas mais caras. E aí O shopping tem uma pegada molhada. moderna, mas também tem resquícios antigos da usina. Gente, isso aqui é muito bom para comer, muito bom. Você tem como pegar o elevador, lift 109, você paga, tá gente? Gente, vocês podem ver os valores aí na tela. E você vai ter uma vista da cidade de lá, de lá das chaminés. Tá barato demais. Aqui ainda é comum ter algumas feirinhas de artesanato, algumas lojas que vão mudando de lugares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é um pequeno que a gente tem uma chave dele que desliga, ele foi feito em 1955. Você pode encontrá-lo aqui no shopping, ele é fixo como parte da decoração. Aqui tem um piano livre pra tocar, amor. Toca aquela do pole display. Vamos de elevador, estica até o elevador, viu gente? Essa parte aqui já foi construída em 1950. Então, um pouquinho mais moderna, mas ainda assim você vai ver a marca da usina. Modelo. Aqui tem alguns lugares com jogos também, ó. Ping pong. Área de comida, bebida. Geralmente concentrada no último andar. E logo aqui você vai ver o Conchor Room B. Que é a área de coquetéis que você tem aqui. Se você gosta de uns Beatty Nights. Aqui no lado B já são lojas mais comuns. Alivais, Atome. Esse prédio tava todo em ruína, tudo enferrujado. É muito louco você pensar que isso tudo aqui é super moderno e caríssimo hoje, né? Essa central elétrica tem três vezes o tamanho do Tate Modern. Que antes também era uma usina elétrica e hoje é um museu. Aqui pelo shopping tem também algumas esculturas. Essa, por exemplo, aqui é o Banco da Amizade, né? De dois escultores muito famosos. Didi e Mark. E aqui falam sobre os opostos. Serem amigos. E a ideia é que as pessoas se sentem aqui no meio. Façam amizades. Estimulem conversas com desconhecidos. É bem bonitinha. É mais ou menos assim. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, você? Em volta aqui do Centro Comercial, que era a antiga usina, há vários empreendimentos imobiliários. Quando lançou aqui, gente, isso no ano passado, foi na faixa de 495 mil libras uma kitnet. E um de um quarto em torno de 600 mil. Um milhão e duzentos de dois quartos. E depois de quatro quartos na faixa de três e duzentos. Quer um? Quer comprar um? Aqui em cima do shopping é a joia da coroa. São, não me engano, 154 apartamentos. Bem carinhos, bem carinhos. A gente não sabe o preço, é só sobre o ponto. Mas tem jardins, tem um espaço. Os moradores e tudo mais. Aqui um dos mais caros empreendimentos. Uma coisa a se dizer é que aqui venta pra caramba. Começo de outono e já tá assim. Já veio aqui em inverno. Preparem o casaco, viu? Pra chegar aqui em Battersea Power Station, você tem como vir com Uber. Você vem pelo rio. Então é o mais chique. Tem como você vir de ônibus. E também tem trem que deixa numa estação... Dá uns oito, dez minutos andando daqui. E tem um underground, que é uma estação aqui do lado. Que vai te deixar pertinho. Aqui do lado ainda do shopping existe esse parquinho de crianças. E nessa direção lá, na frente, fica o underground. Então se você vir de metrô, você vai cair exatamente ali. Fã dessa rua acompanhando os prédios. E você cairá aqui no Battersea Power Station. Tchau. 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 Quem acompanha nossos stories, eu e o Carlos sempre passamos por aqui de trem. São aqueles prédios, né? Que não tem muita privacidade. E a gente já mostrou pra vocês lá. Gente, é coisa linda de se ver. As ruas aqui não tem nem buraco. Limpinho. Vários restaurantes aqui em volta também, viu gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Turo de reportagem. Até o helicóptero tinha aqui, gente. O que aconteceu? Vamos descobrir. Quem disse que os ricos não são curiosos? Onde você acha que ela vai, gente? Vai. Comer. O mulher que só pensa em comida. Só pensa em comida. Está disfarçando, mas só pensa em comida. Ela quer comer. Aqui fora a gente vai tentar comer aqui. Uma pizzaria aqui. É de um chefe famoso. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Estamos aqui na pizzaria ao lado. Gente, como a gente não reservou, já é a segunda vez que a gente tentou comer. E a moça foi bem educada. Ela até separou a mesa. E mandou esses dois lugares pra gente. Gente, mas aqui tem que reservar tudo, tá? Em Londres, eu não aconselho vocês a saírem sem reserva. É um povo que tem agenda pra tudo. Mas o lugar é bem legal. 18 libras. A gente vai comer rodízio. Alegria do senhor. Vai comer pouco, né? Claro que pouco. Comidos. Comemos bastante. Comemos. Comemos ali na pizzaria. Hoje o nosso passeio está concluído. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa o que? Chega aí, compartilha. Assim... O blim blim. O blim blim. Curte, compartilha. Vai lá no instagram. Siga lá também que a gente está divulgando outras coisas por lá. E até o próximo vídeo. Comente aqui o que você gostou e o que você não gostou. Beijo. Tchau, tchau. 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 E aí Mata o fofoqueiro. Mas não descobrimos. Entramos mais em twitter ou mais em Twitter. Enfim... não encontramos... Se você achar, comenta aí, viu? Fui!